Quero falar pra vocês aqui uma coisa estranha, meio triste, meio reflexiva Eu tô gravando esse vídeo no iPhone 14 Pro Max Que é esse aparelho A minha vida toda eu nunca tive dinheiro E eu nunca imaginei que eu teria um 14 Pro Max E agora eu tenho uma casa da hora Dois cachorrinhos que eu sempre quis ter Dois chihuahuas, um casal, a fêmea E o Pibo que é o Mashi Ainoe 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 Pibinho O que eu quero dizer nesse vídeo é que tipo Nunca ninguém acreditou em mim Todo mundo nunca acreditou que eu teria dinheiro pra nada Porque eu sempre fui um cara que gostou de jogar Eu sempre fui um cara que gostou de ficar no computador o dia todo Os familiares nunca basicamente acreditavam em mim A única pessoa que acreditou em mim foi minha mãe De resto Ah não, não sei Talvez a minha tia Tia Vânia por parte de pai Acho que o resto ninguém E hoje eu tenho tudo que eu Sempre quis comprar Tipo Tô gravando esse vídeo no iPhone Eu tenho uma imagem incrível Um iPhone 14 Pro Max 512GB Não é um vídeo pra ostentar É mais que um intuito de É... Vocês são capazes Esse efeito de boquinha rosa não tá legal É mais um vídeo Com o intuito de vocês são capazes Sabe? Se eu conseguir Vocês conseguem É... Basicamente Cara, o fator principal é Não fiquem parados esperando Eu perdi bons anos da minha vida Jogando em excesso Tô dando liga flash Tô dando CSGO E isso não me deu dinheiro O que me deu dinheiro foi realmente estudar E focar na minha profissão Hoje em dia eu sou desenvolvedor de software Eu sou engenheiro de software E... E faço Outras vendas também E tenho outros Duas fontes de renda Tenho minha moto Um lugar bom pra morar Tenho minha mulher E... Tudo isso eu tô construindo com o tempo Mas... A única pessoa que nunca deixou de acreditar em mim Foi eu mesmo Eu sempre acreditei que eu teria tudo que eu queria Que eu quisesse E... Por mais que isso seja estranho Eu não sabia Que em pouco tempo eu ia conquistar minhas coisas Já tive vários celulares ruins Que travavam Que me estressavam E... Ninguém entendia Quando eu simplesmente ia e comprava um celular novo Eu tive um iPhone 5 ou 6 Um 11 12 Pro Max E agora o 14 Pro Max De 512GB Dei um... S23 Ultra Pra minha mãe Tenho minha motinha Um topzinho Então... Cara... Se eu tivesse ido na onda das pessoas Eu estaria trabalhando num emprego que eu odeio Estaria por exemplo Se eu não vim com algum vendedor no shopping Todo mundo falava Ah manda o currículo Bota o currículo de loja Seja vendedor de loja Não estou desmerecendo quem trabalha no shopping Mas eu não desejaria isso pra ninguém Já tive a experiência de ser vendedor Em... Lojas É muito ruim É... É um trabalho onde você está Exigindo Todo o potencial do seu corpo Na sua mente E você é desmerecido dia e noite Por pessoas Ruins Que te tratam de qualquer forma E você não é bem remunerado por isso Então... Se fosse pelo menos nos Estados Unidos, né? Mas não, no Brasil Senão é bem pago pra ser vendedor Então eu quero dizer, cara Não desistam Aproveitem o tempo livre de vocês Pra pesquisar fontes de renda Aproveitem o tempo livre Pra pesquisar Como ganhar dinheiro Como ser independente Como conquistar suas coisas Juntem dinheiro Não fiquem Esperando o pior Ah, fui demitido Tenha pelo menos Dez meses de Custo mensal De reserva de emergência No ruim, no ruim Vende água na rua No ruim, no ruim Vende docinho No ruim, no ruim Você vai ter dez meses Vai dar um jeito na sua vida Então... Essa é a minha dica, cara E... Não desistam A vida Nossa, meu bigode Tá muito mal feito Tô olhando aqui agora Nossa, tá ridículo Tem que vir fazer esse bigode Não desistam A vida, ela... Às vezes Parece que Tem uma fase da vida da gente Lá pros dezoito A nove anos Que todo mundo parece Que quer chamar a gente De fracassado De inútil De imundo E querem botar a gente No lixo, sabe? Falar tipo Você não vai ser ninguém Aí se tu mora com o pai Com a família Com o óbvio Fica expulsando de casa Essas coisas assim É tipo Todo adolescente Já passou por isso Hoje eu tenho 26 anos Eu não dependo de ninguém Mas Fui muita gratidão Pela minha mãe Ela pagou minha faculdade Graças a ela Eu consegui Profissão É que eu exerço hoje E são duas da manhã Pra voltar dormindo Mas Eu tô com um problema Na garganta E Eu não fui dormindo Por causa disso Mas Enfim Não desistam Estudem Foquem Em Se desenvolver Pensem se a faculdade Que vocês estão fazendo Realmente é aquilo Que vocês querem Trabalhar no futuro Isso é muito importante Muito mesmo Não façam só por fazer Sejam inteligentes